Não quero ouvir, ficar me atado a este amor, amado a este amor. Você vai ouvir? Você vai ouvir? Ok, você está embreção da cabeça. Não quero ouvir uma pista. Eu vou ouvir uma pista. Eu vou ouvir uma pista. Eu vou ouvir o whatsapp do meu celular. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir uma pista. Eu vou ouvir o meu celular. Obrigado.